Fala galera, beleza? Está começando mais um Master Semanal, o seu jornal semanal de notícias da PokéX Games. E o vídeo de hoje são notícias referentes aos dias 23 do 8 até o dia 29 do 8, pessoal. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a todos que capturassem o nosso canal para não perder os próximos vídeos. Então pessoal, clique nessa Master Ball que está aparecendo aqui na tela para capturar o nosso canal. Assim você vai receber todos os nossos vídeos. Uma outra dica que eu dou, pessoal, é entre em nosso canal e clique nessa engrenagem aqui bem no canto, pessoal. Se você já é inscrito, faz isso que vai ser bacana. Clique nessa engrenagem e vai abrir uma telinha, pessoal, e marque a opção Enviar para mim todas as notificações desse canal e dá um salvar. Aí não tem erro, você vai receber todos os nossos vídeos sem falta, beleza? Beleza? Recado foi dado, então vamos para o vídeo. Vamos lá, pessoal, de Brotherhood. Começando aqui no Silver com o player JoeBrowX. Ele tira um Y-Wing e um X-Boost. Também no Silver, tivemos o player Fischer. Ele tira um X-Poison e um X-Vitality. Para o Brás, temos o player Lorde Rios. Ele tira um X-Critical e um Y-Curi. Também no Brás, temos o player Paulistinha. Ele tira um X-Etherne e também um Y-Curi. Pulando para o Rubi, temos o player PVP-Zudo. Ele tira um X-Relfare e um X-Coldal. Já para o Jasper, temos o player John Terry. Ele tira um X-Relfare e um X-Experience. E ele pede um salve para a Guild Wanted. Salve, Guild Wanted. Vamos ao próximo. Também no Jasper, temos o player Junior. Ele também tira um X-Relfare e um X-Haste. Vamos lá, pessoal. Para o Topaz, tivemos o player Vrael Slender. Ele tira um Y-Wing e um X-Critical. Para o Amethyst, tivemos o player Zubaza. Ele tira um X-Acurace e um X-Ataque. E na print dele, pessoal, tem o quê? Dois players falando Master? Fala para o Tukanai. O que é o Tukanai? Não sei o que é, mas está falado. Vamos ao próximo. Para o Yellow, temos dois players. O Ricardo Twista, que tira um Y-Regem e um X-Boost. E o player Crazy Rock, que tira um X-Acurace e um X-Vitality. E ele pede um salve para os players. Kirito, Salsicha e Takuma. Vamos lá. Um salve Kirito, um salve Salsicha e um salve Takuma. Um salve aos três. Beleza, salve mandado. E vamos ao próximo, pessoal. Vamos saber agora os ruchadores da semana. Vamos lá, pessoal. Como sempre, tivemos várias levels 300. Começando no Silver, temos o player Zikizira. Para o Brás, tivemos o player Yubilka. Para o Rubi, o player Mataka. Salve, guild Fala Mais Joga. Para o Topaz, o player Abyss Rafa. E para o Blue, os players Ramondog. E o player ITZ Ropos, que pede um salve para a guild Poké Virgens. Salve, guild Poké Virgens. Cada nome. E para o servidor White, tivemos o player Kurt and Chines, que pegou o level 425, assumindo o limite de level da Poké X Games. Parabéns a ele e parabéns a todos. Vamos saber agora os melhores Cauts e Drops da semana. Começando com o servidor Gold, com um Caut de Shani Aspion. Quem pegou foi o player Lord Hulis. E ele pegou com 1499 Ultra Balls. E já para o Silver, tivemos mais dois Cauts de Shani da Cyber. Um deles foi do player Rapidinho, que pegou o Shani Nintails com 1005 Ultra Balls. E o outro foi do player Sr. Lucky, que pegou o Shani Magreton com 3264 Ultra Balls. Vamos lá pessoal, para o servidor Brás, pegaram o Shani Electrode. Quem pegou o fail player Master Ares com duas Ultra Balls. No braço também saiu um Caut de Shani Aliados. Quem pegou o fail player Iana Dai com 1183 Ultra Balls. E foram um mês e três dias de projeto. E eu tenho um recado para o player Italo. Italo, deixa de ser preguiçoso cara e pega leva 200 logo. E deixa seu parceiro trocar estenariados por um Shani Aspion. Recado passado, vamos ao próximo. Para o servidor Safira, saiu um Caut de Shani Grime. Quem pegou o fail player Miha Flaviana com uma Ultra Ball. Desce o tapa. Começamos bem pessoal, os Cauts e Drops da semana. Vamos ao próximo. E agora pessoal, para o Rubi, tivemos um Caut de Smeagol 8. Quem pegou o fail player? Lu de PSG. E ele pegou o Smeagol 8. Só que não falou com quantas bols ele pegou pessoal. Na print dele acima, aparece que ele pegou dois Smeagols. Um com nove Ultra Balls. E o outro não fala pessoal. Eu acho que nove Ultra Balls deve ser esse Smeagol 8. Mesmo assim, parabéns e vamos ao próximo. E ainda para o Rubi, saiu um Caut de Shani Aspion. Quem pegou o fail player? Luan Ryuga com 1187 Ultra Balls. Foi seis meses de projeto com muito KS. Parabéns. E para fechar o Rubi pessoal, saiu um Lucky Tier 6. E quem conseguiu esse Lucky Tier 6? Foi o player Meleca da guild Fala Mais Joga. Mais uma vez, Fala Mais Joga representando aqui no semanal. Parabéns e vamos ao próximo. Já para o servidor Jasper, saiu um Caut de Shani Zubati. Quem pegou o fail player? MC Shibiu com quatro Ultra Balls. Parabéns e vamos ao próximo. E pulando para o servidor Topaz, tivemos um Caut de Shani Jinx. Quem pegou o fail player? Trinity com apenas uma Ultra Ball pessoal. Desce o tapa. E a pedido dele, deixaria um salve para todos que são de Minas Gerais. Salve Minas Gerais e vamos ao próximo. Também para o Topaz, saiu um Drop de Old Amber. Quem dropou foi o player Malons. E detalhe que ele estava task diária de Hayushu. Ele passou pelo respawn, viu o aero lá e falou. Vou lá matar. Por que não, né? E matou e dropou pessoal na pura sorte. Parabéns pelo Drop. E ele já vendeu pessoal por 150k em puro cash e poques. Ótima venda. Vamos à próxima. Para fechar o Topaz, saiu também um Caut de Shani Golbat. Quem pegou foi o player Camus de Pira. E ele pegou com seis Ultra Balls pessoal. Eu vou deixar um salve para o player Black Pira e para toda a família Pira. Vamos ao próximo. E agora pessoal, para o servidor Blue, aqui tivemos vários Cauts. Um deles é do player Gabito XMP, que pegou o Shani Dodril com 1.072 Ultra Balls. Também tivemos um Caut de Shani Anforos. Quem pegou foi o player Belek Zin com apenas uma Ultra Ball. Desce o tapa. E o servidor Blue não parou por aí pessoal. Também saiu um Caut de Shani Venonati. Quem pegou foi o player Jefferson e também com uma Ultra Ball. Desce o tapa. Deixaria um salve para toda a guild Galácticos. Vamos ao próximo. E agora pessoal, para o servidor Yellow, lá tivemos um Drop de Agronite. Quem dropou foi o player Gaza Insani após derrotar 3.000 Agrons para conseguir dropar o item. Parabéns pelo Drop. No Yellow também saiu um Caut Elite Anivoltorbe. Quem pegou foi o player Ruvi ou algo do tipo e ele pegou com duas Ultra Balls. E para fechar pessoal, saiu também mais um Shani da Cyber. Quem pegou foi o player Dan Cauter com 2.294 Ultra Balls. Ele pede um salve para os players Lucas SS Hard e Player Harris, que pararam de jogar. Mas salve aos dois e agora vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, para o Green saiu o primeiro Shani Raidon. Quem pegou foi o player Zumbic Plubum. Ele pegou com 2.936 Ultra Balls. E aqui também saiu um Caut de Shani Zubati. Quem pegou foi o player Dan Zegi com 21 Ultra Balls. E no Green também pessoal, saiu o primeiro Shani Blastoise. Quem pegou foi o player Descarriada com apenas uma Ultra Ball. Desce o tapa. A pedido dele, deixarei um salve para os players. Desce clone e para ele mesmo, Descarriada. Salve aos dois e vamos para o servidor Red. E agora pessoal, para finalizar. Aqui no servidor Red 1, aqui saiu um Caut de Elder Shari Zad. Quem pegou foi o player Bispo Prime com apenas duas Ultra Balls. Teve muita sorte. Parabéns a ele e parabéns a todos. Vamos saber agora as melhores trocas da semana. Vamos lá pessoal. E começando aqui no Gold com uma compra de Shani Espel mais zero. Mas pera aí Master, você não disse que não falava mais de compras de Shani da Cyber? Isso mesmo pessoal, eu não falo mais. Mas essa compra vai servir para reforçar algo. E vamos lá. O player Nemers comprou um Shani Espel mais zero, pagando um Togekiss mais 14 com Critical Tier 3, um Obofet mais 50 com Reis Tier 5 e um Shani Dentro Cruel mais 50 com Poison Tier 3. E como podemos ver pessoal, o Shani Cruel no Gold é bem desvalorizado perante aos outros servidores. Ele vale em média uns 15 a 20 KK em puro cash. Mas mesmo assim, parabéns pela compra. E agora pessoal, vamos para o servidor Brás, que foi bastante movimentado. Tivemos várias trocas. Começando com uma venda de Elite Farfetch'd mais zero do player Lord of Fury. Ele vendeu por 45 KK em puro cash, um Shani Electrode e mais um Aerodátilo mais 50. Detalhe que ele havia pago 40 KK nesse Elite Farfetch'd, então ele comprou muito barato. Um outro detalhe interessante é que ele tinha dois pessoal, e ele vendeu também barato, mas teve um bom lucro ainda. Então, valeu a pena a venda. Vamos lá, continuando no Brás, também tivemos uma venda de Shani Mr. Mime. Quem vendeu foi o player Adam Gear, se eu não me engano é o player de use, o mesmo que venceu o torneio global. Vamos lá. Ele vendeu o Shani Mr. Mime, vendendo por Aerodátilo e Crystal Onix, ambos mais 50, e mais um Shani Golem, Gadevoi, Shani Raidon, Agron e Sudowoodle. Todos mais 50. E eu somei tudo pessoal, e ele vendeu por uma quantia aproximadamente de 200 KK em puro cash. Também uma boa venda. Também no Brás, temos uma compra de Mega Lucario. Quem comprou foi o player GG, e ele pagou um Shani Magneton com a Cruz tier 5, Y-Blue tier 4, um Shani Edito com o Retano tier 6 e o Wing também 4, um Gadevoi com o Teleport tier 7, todos mais 50, e mais 58 KK em puro cash e 50 Diamonds. Eu somei tudo, e deu aproximadamente uns 150 a 170 KK em puro cash. Eu achei que saiu barato, já vi pagarem muito mais, então saiu uma boa compra. E agora pessoal, tivemos a venda do player Harry Crysis. Ele vendeu o Shani Feridgator com o Lucky tier 4 e Anti-Burn, vendendo por Torterra, Shani Magneton com a Cruz tier 5, Crystal Onix com o Reis tier 4, Sudowoodle, Stilix, Abron, Fortress, Skarmory e Scizor. Todos mais 50. Soma no tudo, dá uma média de 160 KK em puro cash. Eu achei que vendeu até bem, vendeu bem, boa venda. Detalhe que ele vendeu para o player Joselito Kisuko. Que não segurou por muito tempo, e já vendeu ele também. Vendendo por Shani Marowak com o Regem 4, Elemental também 4, Cameropt com o Reis tier 4 e Armaldo com o Critical tier 3. Os três são mais 50. Pegou também mais Sudowoodo com o Attack tier 3, Gladon mais 45 com o Reis tier 4 e Tiranitar mais 10 com o Reis tier 2. Quem comprou o fail player Luis Boy, mas representando ele na troca, temos o player Lucas Boy. E eu achei que isso é uma boa compra. Vamos à próxima. Para fechar o Brás, tivemos uma compra de Shiny Arcanine. Quem comprou o fail player Barbosa Reloadion? E ele comprou pagando Shiny Ditto mais 0 e mais um Aerodátilo, Crystal Onyx e Cabo Tops. Os três são mais 50. Comprou pagando uma média de 160 a 180 que acaba em puro cash. E comprou muito barato, pessoal. Só pagou Shinies, Shinies entre aspas, né? De respal fixo, então valeu a pena a compra. E agora, pessoal, para o Esmeralda, tivemos uma venda de Elder Shalizade com Hellfire tier 6 e o Shiny Typhlosion com o Lucky tier 4. Quem vendeu foi o player PVP de caramelo. Ele vendeu por Shiny Feraligator com o Lucky tier 5 e Yvson Kuri também 5, Shiny Cruel com o Defense tier 4, Shiny Vaporeon, Guierados, Lapras, Mantine e Crowdout. Todos mais 50 e mais 120 Darmands. E também mais uma Kingdra que não está na print. O Shiny Feraligator pagou o Shiny Typhlosion, mas o Shiny Cruel e os Pokémons não pagou o Shiny Charizard. Então, ele saiu perdendo um pouco, né, pessoal? Mas ele conta que não gostou do clã Volcanic e resolveu voltar para ser hábil. Então, se ele gostou da decisão dele, é o que importa. Vamos à próxima. E também no Esmeralda, tivemos uma compra de Shiny Jynx mais 50 com a Curious tier 5 e Teleport também 5. Quem comprou o Feral Player, a Most Z. Ele comprou pagando 35kk em puro cash, um real de item Lucky tier 5 e mais um Galeide com Critical tier 3 e Crowdout com Retani também 3. E mais dois itens de fazer Dusk Nor. E são todos mais 50, pessoal. Eu somei tudo e ele pagou numa média de 70kk em puro cash. Pagou barato. Boa compra. No Esmeralda, também tivemos uma outra compra de Elder Charizard. Quem comprou esse foi o Player Lusca e Schaffa. E ele comprou pagando um Shiny Ambro com a Curious tier 4, um Shiny Haisu com o Elemental tier 7 e mais uma Mil Tank com o Retani também 7. E são todos mais 50. Pagou também mais 15kk em puro cash. E na minha opinião, saiu uma boa troca para os dois. Eu deixaria um salve para toda a Guild Rampage e um beijo para o Player Tio, quem prestou para ele 200k. Beijão Tio, só que sem língua e vamos ao próximo. E o Lusca, pessoal, não parou por aí. Depois ele vendeu um Shiny Monkey mais 50 com a Curious tier 5 e Anti-Burn 4. Vendeu por Shiny Magneton com a Curious tier 6 e mais um Gleidon com o Rei tier 4 e Teleport tier 3. Ambos mais 50. E mais um réu de item, Vitality tier 4 e 5kk em puro cash. Somando tudo, vendeu numa média de 50 a 55kk em puro cash. Vendeu até bem. Hoje em dia, o preço do Shiny Monkey está nessa média mesmo. Boa venda. E agora, pessoal, para finalizar o Esmeralda, ainda tivemos uma compra de Shiny Maruaki mais 50 com o Rei tier 5. Quem comprou o Fale Player, GK Margui. Ele comprou pagando um Greylee, um Emporion, um Shiny Vaporeon e uma Shiny Jinx. Todos mais 50. Na minha opinião, saiu uma boa troca para os dois. Shiny por Shiny, então valeu a pena. Só que ele pegou o Shiny Maruaki e trocou um no Shiny Haisu, pessoal. Junto a outros pokémons como o Tortera mais 50 com o Vitite tier 5, Armaldo mais 20 com o Retani tier 4 e mais um Shiny Golem com mais 50 com o Lucky tier 2. E eu também achei uma boa troca. Vamos à próxima. E agora, pessoal, pulando para o Rubi, tivemos uma compra de Shiny Mr. Mime. Quem comprou foi a Player Maisa e comprou pagando 120kk em puro cash. Em puro cash, pessoal. Acabou saindo barato a compra. Então, valeu a pena. Deixarei um salve para toda a Guild, Guild Over X10. Salve, Guild Over X10. E vamos ao próximo. Também no Rubi, pessoal, tivemos uma troca de times. O player Sopo Royal, ele trocou o seu time Wingle, que continha Shiny Fearow, Aerodátilo com o Defense tier 3 e Salamence com o Defense tier 5 e o Shiny Fearow tem o Lucky tier 4, trocando por um time Natúria, que contém Mega Venossauro com o Reis tier 5, um Shiny Venomote com a Curse tier 4 e um Shiny Pincer com o Reis tier 5. Todos mais 50. E na minha opinião, saiu uma boa troca. E agora, pessoal, para fechar o Rubi, tivemos uma compra de Elder Sherizade. Quem comprou foi o player William D. E ele comprou pagando Crystal Onix com o Reis tier 5 e o Ycuri tier 3, Shiny Maruaki com o Reis tier 4, Armaldo com o Boost tier 6 e Tarwanitar com o Reis tier 3. Isso ele pagou no Elder Sherizade com o Defense tier 4, Shiny Fearow com o Lucky tier 3 e Han Crow com a Curse tier 5. Todos mais 50. E na minha opinião, valeu muito a pena. Boa compra. E agora, pessoal, para o Jasper, tivemos uma compra de Crystal Onix mais 50. Quem comprou foi o player Impossible e ele comprou pagando 10kk em Puro Kenshi e mais um Tortera, Skarmory, Flygon, Armaldo, Xanedito, Xanigolen, Tarwanita e Stilix. Todos mais 50. O Stilix tem Retani tier 7 e o Xanedito tem Defense tier 4, Wing tier 3 e Dito Memory, pessoal. Ele pagou também mais um Magikarpa e um Pidgeotto. Cara, por que um Magikarpa e um Pidgeotto? Com certeza, eles fizeram muito a diferença na troca. E ele conta em seu tópico que faltou pagar ainda mais 10 Boost Stones, pessoal. E somando tudo, pagou numa média de 80 a 90kk em Puro Cash. Uma boa compra. Vou deixar um salve para ele e para a sua Guilde, a Log Horizon. Salve, Guilde Log Horizon, e vamos ao próximo. Também no Jasper, tivemos uma venda de Shani Crobat. Pessoal, lembra do player Mr. Shibiu, que eu comentei nos Cauts da semana? Ele vendeu o Shani Crobat, vendendo por 37kk em Puro Cash. E vendeu até bem. Boa venda. E agora, pessoal, vamos falar do Topaz. Onde tivemos uma troca de times. O player Busk Mittal trocou de Guardian Strike para Iron Hard. Ele trocou seu Elite Lee com Agile de tier 4, mais seu Zanguze e mais dois KK em Puro Cash. E mais alguns pokémons como Elite de Monchan com Reis de tier 7. Ursa Ring com Defense tier 6. Shani Stantler com Akurus tier 6. Slaukin com Akurus também 6. Mega Kingaskan com Critical tier 7. Infermape com Defense tier 5. Toxicrow com Critical tier 2. E Blissey com Vitaish tier 5. E mais um Porygon 2 com Wing tier 5. Todos mais 50. E ele trocou por um Aerodátil com Defense tier 7 e Wing tier 5. Shani Ditto com Lucky tier 4 e Wing tier 3 e Ditto Memori. E mais um Stilix com Reis tier 5 e Ipsom Gost. Bastildo com Defense tier 3 e Anti-Burn 4. Shani Lucario com Critical tier 5. Skarmory com Defense também 5 e Wing 3. Magnezone com Akurus tier 3. E mais um Mega Agron com Defense tier 7. E também são todos mais 50. Sem falar que teve vários itens, stones e held itens. A troca pessoal foi basicamente 1 Mega para cada lado. E vários Pokémons para apagarem o Aerodátilo. Eu achei que saiu uma boa troca para os dois. Vamos à próxima. E ainda para o Topaz. Tivemos uma compra de Shani Dinks. Quem comprou o failplayer Zargum. E ele comprou pagando 13kk em puro cash. E mais uma Dinks com Akurus tier 4. E Teleport também 4. Shani Ditto com Experience tier 7. E o Ring também 7. E mais um Scizor. A Bombas No. Guiarados. Bronzion, Rotom, Shani Vaporeon, Scyther e Warren. São todos mais 50. E pagou ainda mais algumas stones e held itens. E ele pagou barato pessoal. Limpou o seu DP. E ainda pagou barato. Boa compra. E agora pessoal. Para fechar o semanal. Tivemos uma compra de Shani Anforos mais 50. Aqui no servidor White. Quem comprou o failplayer Ascend Out. E ele comprou pagando 50k em puro cash. E mais um Shani Aspon com Akurus tier 6. E Yblue tier 4. Somando tudo. Dá mais ou menos uma média de 100k em puro cash. E na minha opinião pessoal. Ele pagou barato. Apesar que o pessoal fala que Shani Anforos não é aquelas coisas né. Mas mesmo assim é um Shani raro né pessoal. Então pagou barato. Foi uma boa compra. Parabéns pela compra. E parabéns a todos que apareceram hoje. Aqui no Master Semanal pessoal. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. E é isso pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. E se gostou. Clique no botão gostei aqui embaixo. Para fortalecer o trabalho. E pessoal. Recados. No quadrado maior. Tem a minha série. Master o Aventureiro. Que já está na segunda edição. Mostrando como que é o Rank D de Aventureiro pessoal. E neste quadrado menor. Tem eu mostrando meu Char. E meus Pokémons. Falando como eu consegui cada um deles. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre mim. Assiste estes dois vídeos. E agora a parte mais importante. Eu gostaria que todos deixassem um comentário. Os comentários é a melhor forma da gente interagir. Ou você vai lá no Gold. E me chama PM. Que eu converso com você também pessoal. Pode fazer pergunta. O que for. Que eu respondo de boa. É isso. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho